A nossa próxima questão de vestibulares da região norte do país é a questão 40 da Universidade Federal do Tocantins. Estamos aqui respondendo a prova de 2024. Bora lá. Considere as afirmativas a seguir em relação ao ciclo celular dos animais. 1. A meiose é uma divisão celular reducional e é na fase da prófase 1 que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over, também que a gente pode chamar de permutação. Eu já vou dizendo aqui o que é correto e o que é errado para a gente deixar mais fácil de achar a nossa pergunta aqui, a nossa alternativa aqui. Então, isso é correto. A meiose é uma divisão reducional porque ela parte de uma célula 2N diploide para 4 células N, haploides. Então, ela vai reduzir a quantidade de material genético que as células filhas terá. Então, isso está correto. E sim, é na fase 1, na prófase 1, que nós temos o crossing over acontecendo com o pareamento dos cromossomos homólogos à formação do quiasma. Isso está corretíssimo. Beleza. 2. O grau máximo de condensação dos cromossomos e a ocupação na região equatorial ocorre na fase da telófase da mitose. Gente, o grau máximo de condensação dos cromossomos, que é inclusive a fase que a gente utiliza para poder fazer o cariótipo, ocorre na metáfase, não na telófase. Então, está errado. Isso tanto para a mitose quanto para a meiose. O grau máximo de condensação de cromossomos acontece na metáfase. 3. O período S da intérfase caracteriza-se pelo crescimento das células e pelo aumento do citosol. O período S da intérfase é caracterizado pela síntese, pela duplicação do material genético. Então, está errado também. E 4. Na fase da anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Exatamente. A gente tem na metáfase os cromossomos todos emparelhadinhos, bonitinhos, duplicados, certo? A fibra do fuso vem, se liga nesses cromossomos e na anáfase a gente separa as cromátides irmãs. Perfeito. Correto. Então, nós temos aqui a alternativa 1 e a afirmativa 1 e a afirmativa 4 como afirmativas corretas. Então, de acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. A. Todas são corretas? Não. Vimos que a 2 e a 3 estão erradas. B. Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas? Não. A 2 está errada. C. Apenas a 2 e a 3 estão corretas? Não. São as duas que estão erradas. E D. A que a gente procura, obviamente, apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Facinho, né? Pergunta bem simples de divisão celular. C. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas? Legenda Adriana Zanotto